Hunter x Hunter é uma franquia que dispensa apresentações, por isso que o foco desse vídeo não é esse, mas sim explicar um curioso caso a respeito do seu final. Olá, eu sou o Shine, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, esse vídeo vai conter spoilers de Hunter x Hunter, tanto do anime quanto do mangá, ali após o arco das eleições do presidente da Associação Hunter. Então, se você ainda não viu, vá lá ver logo, e depois você volte pra casa se quiser, beleza? Se não, se acomode aí, e vamos começar a falar do final de Hunter x Hunter. Recentemente, eu vi alguns vídeos do Guto, pra quem não conhece do canal Clunosfera, e dentre esses vários vídeos, ele falava sobre Hunter x Hunter em algum momento, falando sobre personagens que tiveram menos destaque na obra, e ele falou que estava satisfeito com o final que a obra teve, no caso do anime, e ali pra ele já fechou muito bem, e ele estava satisfeito com isso. Abre aspas pro Guto. Eu sou uma das pessoas contente com o final que existiu. Fecha aspas. Então, vamos falar sobre isso, né, porque eu escorro totalmente desse tipo de opinião dele. Mas vamos por partes. Vamos lá. Pra quem não conhece Hunter x Hunter, é uma obra longa, que vem sendo publicada há vários anos, que sofreu, nesses anos todos, com períodos de hiato. O que é um hiato? São períodos de tempo que há uma pausa na serialização do produto. Então, o autor Togashi tirava pausas pra cuidar da sua saúde, e fazendo isso, a obra ficava parada e sem perda de retorno. Estamos agora em mais um desses hiatos na obra, só que é o maior já feito. Dá pra se supor que, de fato, o Togashi da vez não volte. Mas isso acontece por que exatamente? O autor Yoshihiro Togashi, que é criador de Hunter x Hunter, e também criador de Yu Hakusho, tem fortíssimas dores crônicas nas costas, que impede de viver atualmente. Chegamos a um ponto em que ele literalmente tem que se arrastar pra sobreviver, né? É da cama de casa pro hospital e vice-versa. Não dá pra você nem andar mais. Isso é muito triste, é muito absurdo chegar a esse ponto, né? Vindo da experiência dele como mangaka, né? Que acabou gerando isso nele. O que faz cobrar o Togashi pra que ele volte com a obra o totalmente irreal e insensível da parte de qualquer fã que cobre e espere que ele retorne de qualquer maneira sem lidar com a saúde antes. Muito provavelmente a gente não vai ver isso acontecer. Nosso foco deveria ser torcer pela melhora dele o quanto antes e nunca tentar forçar o cara a trabalhar no estado atual dele. Isso nunca. E o intuito desse vídeo não é esse. Mas voltando pro final da obra em si. O remake do anime feito pela Madhouse, né? Que foi lançado acho que em 2013, que é o centro dessa teoria do Guto, né? No final pra Hunter x Hunter. Ele de fato encerra os arcos ali tanto de Gon como de Killua. Eles se separam ao final do anime, cada um seguindo seu novo caminho. O Gon perdeu seu name e vai provavelmente, né? Pelo que é mostrado no mangá, quando ele entra em contato com o pai, provavelmente ele vai resolver as pendências que ele tem ali, como uma criança que deveria estudar e fazer as coisas que ele meio que pulou pra ser Hunter. E depois, muito provavelmente, vai continuar seguindo como um Hunter. Então eu imagino que automaticamente ele teria que ir atrás de recuperar o anime dele de alguma forma. É um mundo fantástico. Deve ter um jeito de recuperar isso sim. E o que Lua vai viver a vida dele, junto com a Aluka, né? Pra mostrar o mundo pra ela que nunca teve essa possibilidade antes e tem que proteger ela do Illume que vai persegui-los. Isso é óbvio. É deixado claro ali no final. Então ele se separa por esse motivo e não significa que futuramente os caminhos dele não se cruzam novamente. Então, por mais que o anime feche esses dois arcos desses personagens, ele automaticamente cria novos. Novos futuros virão que iria ser bem legal de se acompanhar futuramente na obra. Já começa o ponto aí. Eu entendo porque o Guto acha que isso tava bom. Tanto que claramente o Guto acha que iria continuar. Mas obviamente, mudando totalmente o foco e voltando o foco pro personagem que não apareceu desde Yorkshin. Estamos falando do Kurapika. Isso mesmo. Entramos em arcos de outros personagens, então, que mostram que Hunter x Hunter não é sobre Gon apenas. Muito mais do que ele. Fica claro em Quimera Antes. Você vê todo o arco que moveu a jornada do Gon de encontrar o pai e conseguir realizar o sonho de encontrá-lo e questioná-lo porque o Gon abandonou quando criança pra viver a vida de Hunter. O que faz ele se tornar um Hunter pra entender isso do pai. Tudo se motivou a ponto de encontrar o Jing. E o Gon abdica disso pra conseguir poder derrotar o Pitou e se vingar pelo que aconteceu com o Kaito. Toda essa jornada é esquecida. A jornada do herói vai pro caralho. Ninguém mais liga pra isso. O importante era se vingar ali. Ele conseguiu o que queria. O Pitou optou. Que, por sinal, foi um absurdo isso, né? O Pitou não fez nada de errado. Percebe como não era sobre o Gon? E a história se moveu a partir deste ponto de start pra obra. Mas agora acabou esse ponto. Ele tava quase morto. Teve um arco inteiro pra salvá-lo? De fato, teve. Mas ele não era o ponto central ali. Ele era que tinha que ser salvo. E o ponto que começou, o start pra isso. Aí veio o Kilua. Veio o Ilume. A Luca. Aí veio as eleições. O novo presidente de Hunter. O Zodíaco. Veio um monte de coisa. Foi jogado ali pra esplandir o universo de Hunter x Hunter. Eu não consigo entender como que alguém não quer ver cada vez mais esse universo riquíssimo de um gênio como o Togashi ser abertamente esplanado por um mundo. De forma cada vez maior. Não faz sentido, tá ligado? Infelizmente, talvez a gente nunca veja de fato. Mas se o Togashi se curasse, vocês realmente não iam querer? Porque já tá bom. Chega. E você ia dar uma mente genial como o Togashi assim? Pelo amor, né, bicho? O Togashi subverter a jornada do herói, isso já é amostra que ele tá pronto pra tudo na obra dele. E ter uma obra que deixa de ser previsível, é maravilhoso de acompanhar. Então, começa o arco do Continente Sombrio. Que, meus amigos, potencial tranquilo pra superar Kimerantes. Tranquilo. A gente começa o arco com o Kurapika no momento que ele parou, né? A gente tem uma cena lá no arco das eleições, dele apenas encarando o nada concentrado e focado e fazer alguma coisa, né? Ele é olhando pro telefone assim, recebendo a mensagem do Leório, mas ele não atende o Leório, né? Quando o Gung tava morrendo. Não vai visitar o Gon. Porque ele tinha assuntos importantes a tratar. E esses assuntos são tratados ali. Ele vai atrás do cara que tem o restante dos olhos do Concurta. E é sobre isso que inicia a jornada dele. Rumor com o Té Sombrio. Então, gente, entre os dois personagens que foram meio que ignorados ali pós Yorkshin, tanto o Kurapika quanto o Leório, foram basicamente botados de lado em prova de Gonquilua. Porque esse era o foco inicial. Mas como eu falei, na Terra não é só sobre eles. É muito mais. Então, o foco retorna pro Kurapika e insere depois novamente o Leório, que tinha um pouco desenvolvimento de novo na marca das eleições. Mas que foi pouco. E ia voltar até muito mais. Porque tanto ele quanto o Kurapika se tornam zodíacos. No lugar do Jing e do Pariston. Então, com tudo isso que eu já disse, o final do anime não funciona com o final de uma obra. Porque se você acha que o jornal do Lugum finalizar já está bom pra um final, você ignora o Kurapika. Ele não teve o seu arco fechado. A Guiné e o Rodan tá toda viva. O maluco com os olhos do Concurta tá vivo também. Ele não ia deixar isso barato. Então, ele vai atrás de resolver essa situação. E se mete num verdadeiro Game of Thrones. Aí você imagina. É um Game of Thrones feito pelo Togashi. É sério que vocês não querem ver isso? É sério? Ah, pelo amor de Deus, né? O baú tava absurdo demais, velho. Mas a gente vai chegar lá. Entramos, então, aqui num arco exclusivo do mangá. O arco do continente sombrio. Que é onde o Kurapika brilha. Esse é o arco dele. Esse arco, ele expande Hunter x Hunter e seu universo de uma maneira assustadora. É genial como o Togashi pega o mundo conhecido até então de Hunter x Hunter e expande ridiculamente. Ele só joga a informação de cara. Tudo que eles conhecem ali é apenas um laguinho. Isso mesmo. É o laguinho de um mundo gigante inexplorado ainda. E esse continente meio que está em volta, né? Então, é apenas um lagu desse continente gigantesco. Que é proibido de ir. Por isso que é chamado de Curia de Sobrigo, né? Porque geralmente o que vai lá já dá ruim. Tentaram várias, várias vezes ir lá e deu problema. Alguém morreu. Mal amatiçoado, os caralhos. Então, é um lugar fodido de ir. E geralmente acontece catástrofes quando alguém vai lá. Em excursões e coisas do tipo. Então, foi proibido. Mas, o arco começa com o filho do Netero assumindo que... Não. O pai dele morreu. Ele vai agora iniciar uma jornada pra conquistar o continente sombrio. Explorar o novo mundo, basicamente. Tá chamando a galera ali pra ir com ele num navio gigante. Que é patrocinado por uma das famílias reais ali do... Que governa um dos continentes de Hunter x Hunter, né? Daqueles laguinhos. E aí que começa a Game of Thrones. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. O fato é que isso mostra que o Togashi tava planejando isso há muito tempo. Desde o início da obra. A obra começa com o quê? Com o Gon indo atrás do Jing. Porque o Jing sumiu. Meteu o pé e foi viver sua vida de Hunter. E qual é o objetivo do Jing? É descobrir justamente isso. É sair fora desse lugar e explorar o mundo. Porque ele é um Hunter assim. Ele é um Hunter arqueólogo. Ele descobre as paradas perdidas. Os segredos. Então, esse é o objetivo dele. Ele fala com esse Kongon depois. Bem que é com palavras cifradas, né? Obviamente, pra não entregar na cara. Primeiro, você tem toda a introdução do Jing filha da puta. Porque ele também é um filho da puta. Mas depois você vai vendo as partes legais. Porque ele é um personagem canastrão, tá ligado? Por alguns capítulos, o protagonista vira dele. E isso é muito divertido. Porque vai trocando e alternando entre vários protagonistas. Inclusive, entre os vilões e antagonistas. Isso é muito bom. Porque a gente chega, inclusive, na melhor luta de Hunter x Hunter. Que não está no anime. Que é o Kuroro contra o Hisoka. Moleque! Aquilo lá é genial. É a luta de Shone mais complexa que eu já vi na minha vida. É muita cabeça. É muita coisa acontecendo. Você tem que prestar muita atenção. Não só nos diálogos. Pra você entender que o Togaxi nesse arco. Ele está, tipo, transcendendo. Ele está filosófico pra caralho. Botando informação atrás de informação. E balões enormes que ocupam todo o espaço da tela. Mas ele também está criando estratégias absurdas. A luta do Hisoka com o Kuroro. É genial nisso. Se você prestar atenção. Você vai deixar passar algum detalhe. E não vai fazer sentido. Aí você vai achar que foi forçado o que acontece no final. Mas não é. É, tipo, dois gênios lutando, tá ligado? É genialidade de um contra o outro. E vai, tipo, assim. Plot twist. Aplaz de plot twist. Até que tem um desfecho. E no final, com o desfecho, tem um outro plot twist. Pra você ver como o Kulogans é gênio, cara. Não tem muito o que dizer. É maravilhoso. E isso só aconteceu por causa de quê? Por causa dessa alternação entre protagonismo de vários personagens diferentes. E vários mesmo. Ele não para de ficar alternando. Mas sempre, de novo, voltando pro Kurapigna. Porque ele é o motor dessa história. Tudo começa a partir que ele vai pra porra do navio. Ele é contratado pra ser guarda-costas de um dos filhos desse rei. Tá começando a ficar velho. Vai se aposentar. E tem que ter um herdeiro sucessor. Só que ele tem 11 filhos, né? Pra isso. E diferente de outras monarquias, não é passado pro herdeiro primeiro, né? Todos têm chance de assumir. Desde o mais velho, homem ou mulher, até o bebê recém-nascido. Todos ali têm chance de ser o novo rei. Então, ele faz literalmente um Game of Thrones nessa porra. Ele coloca os anos pra lutar. Só que ele não pode se matar abertamente. Eles têm que se matar meio que escondido numa trama de assassinato violento, né? Por baixo dos panos. Enquanto a viagem acontece. E quem sobreviveu é o novo rei. Tranquilo. O Kurapika virou o guarda-costas do bebê, né? Que pegou o trabalho mais fodido de todos. É um monte de inimigo absurdo de poderoso ali. Que ganharam o poder nem. Então, todo mundo é... É tipo assim, um monte de escadão de guerra diferente, tá ligado? Basicamente, ele tem 10 grupos ali de inimigos. Aí você tem a introdução também da Genné e Rodan. Porque ela também vai pra lá. E é justamente sobre isso. Ele também queria fechar o arco da Genné e Rodan ali. Então, ele deu um jeito, né? Pegou o Rissock pra fazer esse trabalho, nessa âncora. Fez o Rissock atrair o pessoal. Matou alguns ali. E foi pro navio também. Porque ele queria lutar com gente foda. E ali é o lugar que mais reuniu gente poderosa. Faz sentido o Rissock pra lá. Só queria deixar isso claro. Que ele foi pra lá. Pra atrair o restante da aranha e lutar com o pessoal ali também. Porque ele quer lutar. Então, a aranha vai pra lá também. Então, tá todos os inimigos ali. Tá o maluco que tem o restante dos olhos, né? Do clã Curta. Que o Rikurapika quer pegar de volta. Que é um dos reis. E é um dos caras mais filhos da puta. Se você acha que o Rissock é um filho da puta, que você não vê esse maluco ainda. O poder dele é ridículo de poderoso. Ridículo. Ele tem um dos poderes mais absurdos que eu já vi na minha vida. É muito absurdo aquela porra. Eu não sei nem como que o Togashi ia fazer esse cara perder. Porque provavelmente ele criou o pessoal mais forte da obra ali. E era o antagonista, tá ligado? Ele tinha tanta cara de último chefe. Na tanta cara de último chefe. Que o Togashi vai lá. Faz um capítulo só pra matar ele. E você tem isso acontecendo. E durante um tempo você realmente acredita que deu certo. Aí ele revela o poder dele. E você fica tiltado. Você não acredita no que aconteceu. O cara volta de uma maneira tão absurda. E você fica... Não tem como vencer. É impossível. Aí você tem todos os desenvolvimentos desses personagens acontecendo em paralelo. E desenvolvimento bem feito mesmo, tá? Ele não deixa pra decair em momento nenhum. Você não perde o interesse desses personagens. Pelo menos eu não perdi. Então, tudo isso, nesse arco, nessa viagem fodida até o continente sombrio. Que pode dar bosta pra galera que não chega lá. Mas a viagem em si já é bastante bizarra. É você ter esse potencial gigantesco de um arco bem psicológico. De estratégia, política, guerra, investigação, assassinato. Tramas e plots, traições. Personagens antigos retornando, né? Tudo centrado no cura-pica. Vocês realmente não queriam ver isso. Então, cara, Togashi faz tanta coisa ali. É tanto plot que ele insere novo. E ele não para de inserir personagem novo. Não é como se ele parasse. Ele, pô, é... Praticamente todo capítulo tinha personagem novo que estava entrando na história. Praticamente. E desenvolvendo. Tirando dois figurantes, obviamente. Mas sempre tinha. Sempre tinha. O último capítulo que ele lançou, introduzir a gente nova. É duro. Saber que uma mente tão absurda assim não está conseguindo trabalhar por conta de doença. Porque, cara... Se ele conseguisse... Porra... Tinha total condição de ser uma obra ainda melhor do que Hunter x R2 já é. E ela já é grande. Você imagina a qualidade. Porra... Seria lendário demais, moleque. Aí você tem esse potencial. Sério que você não quer. Você está satisfeito com o final que já teve. Togashi falando na entrevista que ele deu. Que ele gostaria de terminar a obra. Porra... Eu entendo. A gente quer que o Togashi melhore. E eu não estou aqui falando que ele tem que trabalhar doente. Entendeu? Claro, ele poderia Colocar alguém pra escrever pra ele Isso precisaria de editar a obra Poderia, a esposa dele é uma mangaka famosa Ela fez Sailor Moon Então ela conseguiria lidar com isso Tranquilamente, mas se não fosse ela Diversos outros ali poderiam fazer Como aprendizes dele Ou Akira Toriyama fez isso, por exemplo, com Dragon Ball Soup Mas o Stogashi não vai fazer isso Porque a gente sabe como ele é Ele é um cara dedicado ao extremo E com muito carinho pela obra que ele fez Então ele não vai deixar ninguém Nem mesmo, mas a própria esposa Cuidar disso pra ele E deixando tudo aqui, ele não tá preguiçoso Como a galera gosta de fazer piada Eu até caí nisso no passado, acreditando mesmo Porque a gente não pesquisava fundo e não tinha notícia do estado de saúde dele Isso é comum Você se confundir Mas acreditar agora, depois daquela entrevista que ele deu Revelando o estado de saúde complicado Que ele faz reata Por causa de Dragon Quest Tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus Pra fechar, eu gostaria de dizer que Uma obra só termina quando o seu autor o quiser Esse negócio de querer ficar impondo sua vontade Sobre um final de alguma coisa Só porque o que você quer não existe, tá? É o autor que determina o final de algo Depois você vê se isso foi positivo ou negativo Mas é aí que determina Eu faço muita piada aqui Com o Boruto, por exemplo E realmente sabemos que É tentativa falha de Sugar o hype do Naruto ao máximo, né? A última gota Tá sendo espremida ali Da obra A gente faz piada com isso aí tranquilamente Mas tem diferença entre uma coisa e outra Entre você continuar farmando grana Com os fãs de uma franquia Que claramente chegou ao final Existe diferença de você Continuar uma obra Que foi pausada devido à saúde do autor E que ele vem há anos tentando entregar O final que ele quer Perfeito do jeito que ele planejou Desde o início São situações diferentes, afinal Desvindo ao mais valor A gente que trabalha assim A gênios como o Togashi Que já poderia ter se aposentado Mais condensado da saúde que ele está Mas ele ainda continua Dando esperança Porque ele sabe Que se ele conseguir De alguma maneira Ele vai voltar Mesmo que demore A terminar essa obra Que ele tanto ama E esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham entendido O meu ponto de vista Então, se vocês discordam dele Comente aí Os seus próprios pontos de vista Em relação ao que eu falei E, claro Mantendo sempre o respeito Se você discordar Não precisa xingar ninguém aqui Ele pode discordar Tranquilamente Ninguém é dono da razão Sempre bom lembrar isso Antes de eu ir nessa Deixa um like pra ajudar Inscreve no canal Obrigado pelo apoio de sempre Chegamos a 670 inscritos Muito obrigado de coração Uma aos mil Pra começar as lives Na Twitch Assistindo os animes Um re zero Cola lá Que vai ser sucesso Beleza? Muito obrigado pelo apoio de sempre Eu vou indo nessa Falou Tchau Tchau